Os supermercados já receberam a decoração natalina e nas prateleiras os panetones tomam conta dos espaços. São várias opções de tamanho, de sabor e de preço. Tudo para que o consumidor garanta o pão natalino para as festividades. Na casa da dona Maria Bertoldo, panetone não pode faltar. Sempre teve. Não dá pra faltar? Não dá pra faltar, porque as crianças gostam muito de panetone. A gente só come no Natal, né? Só come no Natal, daí tem que aproveitar. Mas você já parou pra pensar como surgiram esses pães natalinos? A verdadeira origem do panetone é um mistério. Existem muitas histórias e uma delas, a mais conhecida, conta que no século XV, em Milão, na Itália, um padeiro chamado Tony tinha muitas receitas pra fazer na véspera de Natal. Ele trabalhou exaustivamente e acabou sem querer, derrubando uvas passas dentro da receita de um pão. Pra tentar consertar tudo isso, ele adicionou um pouco de açúcar, de manteiga, de ovos. Foi então que ele apresentou essa receita pro chefe, que aprovou. Os clientes também aprovaram. Tanto que começaram a vir na padaria e pedir o pane de Tony ou o pão do Tony, que séculos depois acabou se tornando o panetone. Nas lojas especializadas em chocolates, a comercialização de panetones é tradicional. Todos os anos, as marcas investem em novidades. O intuito é chamar a atenção dos consumidores e garantir as vendas. Os trufados são a sensação do momento. Tem de brigadeiro, pavê de amendoim e até esse que une três tipos de chocolate. A tradição do Natal é o panetone. A nossa venda mais focada é o panetone. O pessoal vem, procura, tem aqueles clientes que todo ano estão atrás de um panetone diferente. Sim, os panetones o pessoal geralmente também leva pra família, pra presente, e as empresas dão muito pros funcionários também. Então não pode faltar no Natal. Não pode faltar panetone no Natal. De olho nesse mercado lucrativo, muitos confeiteiros investem na produção artesanal. É o caso da Taliane de Moraes. Ela, que é de Recife, Pernambuco, chegou com a família em Pato Branco em 2018. Aqui, decidiu dar continuidade à produção de doces. Percebeu que a aceitação dos produtos artesanais era grande. E em 2019, começou a produção de panetones. Aqui em Pato, a gente vê a valorização do pessoal pelo artesanal. E de realmente esse carinho em presentear, com algo de qualidade. Que sabe que realmente é feito com carinho, com produtos bons. Então a gente viu a diferença, né? Tanto de lá pra cá é gritante, assim. A diferença, o pessoal valoriza de verdade. E esse ano a gente tá com muita expectativa. Além dos panetones, dos chocotones, a empresa da Taliane vai investir em outras sobremesas natalinas. Porque doce tem que ter no Natal. A gente, desde bolo, a doces, a sobremesas, aos panetones e chocotones também, né? Que são o nosso foco do Natal. Sobremesas também tem uma saída excelente, assim. Na noite tem que ter, né? Sobremesa, tem que ter sobremesa no Natal. Tradicional, trufado ou artesanal. O que vale é fazer jus à tradição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho